Não se apreta Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Calcinha frita Eu liguei, estava fora de mim Tanto que te esqueci Mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Onde você anda nessa hora Amor, amor Eu juro que pago pra saber Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Amor, amor Amor, amor Foi nessa brincadeira Foi nessa brincadeira Que aconteceu Nasceu um lindo filho Que é seu e meu Amor, amor Amor, amor Amor, amor Brasileiro Com pressão Para pagar E vou pagar Mas não é justo Que pensão Andei meu pícia Vire caso de polícia Isso complica Atrasada Mas você não precisava Me denunciar Que foi o que eu fiz pra você? Mandaram somia que vim me prender Que foi o que eu fiz pra você? Mandaram somia que vim me prender Que foi o que eu fiz pra você? Mandaram somia que vim me prender Que foi o que eu fiz pra você? Mandaram somia que vim me prender Calcinha preta Tudo era tão lindo Com tudo em fadas Tão maravilhoso A gente se amava Foi nessa brincadeira Que aconteceu Nasceu um lindo filho Que é seu e meu No final de semana A gente ia praia Saia pro forró Praia na gandaia Um amor assim Eu só vi na TV Mas já que a gente terminou Não tem mais nada a ver Sou cachaceiro Sou cachaceiro Sou fiel pra rapar Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo Sou de responsa Eu sou mais um brasileiro Com pensão Para pagar E vou pagar Mas não é justo Que pensão Alimentícia Virilância De polícia Isso complica Atrasada Mas você não precisava Não precisava Me denunciar Que foi que eu fiz Não é você Não é você Quem passa fome Não é você Que vê o filho chorar Você foi homem Na hora da cama Tem que ser homem Pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina Linda, linda E você foi chegando Me seduzindo Eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí Deu no que deu Nasceu 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 E você Correu Correu Fiquei de pneuzinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou E nem olhou mais pra mim Oh, oh, oh Faltou um leitininho Do nosso filhinho E você raparigando Com as outras Por aí Não é você Quem passa fome Não é você Que vê o filho chorar Você foi homem Na hora da cama Tem que ser homem Pra suas contas pagar Não é você Quem passa fome Não é você Que vê o filho chorar Você foi homem Na hora da cama Tem que ser homem Pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina Linda, linda E você foi chegando Me seduzindo Eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí Deu no que deu Nasceu 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 E você safado Correu 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 Fiquei de pneuzinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou E nem olhou Mas pra mim Oh Faltou um leitinho Do nosso filhinho E você raparigando Com as outras Por aí Não é você Quem passa fome Não é você Que vê o filho chorar Você foi homem Na hora da cama Tem que ser homem Pra suas contas pagar Não é você quem passa fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não te iria andar por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado Você bem sabe quando eu quis eu te amei e fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não te iria andar por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não te iria andar por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso